Eu assino o escritório do apartamento, que é o home office com lavabo, e ele surge dentro de um contexto onde a tecnologia portátil está presente sempre. E isso acaba tornando possível você trabalhar de qualquer lugar e por que não então trabalhar dentro de casa? Eu optei por tons que fizessem essa referência à Casa Viva, que é o tema da Casa Coriciano, então eu utilizei alguns verdes e também o cinza, que é o tradicional de escritório. O material que eu resolvi aplicar no lavabo é o granito exótico Black Taurus, e eu apliquei ele tanto no piso, rodapé e criei uma bancada utilizando o mesmo material. E isso é uma coisa que tem chamado muita atenção de todo mundo que visita, porque ele tem um movimento muito marcante, mas ele não fica carregado. Então eu estou muito satisfeita com a parceria que eu fiz com a Guidoni, porque o granito realmente chama muita atenção e honrou demais com o ambiente, fez toda a diferença no lavabo. E aí